olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer esse motivo tá ele é losango ok vou estar emendando pra vocês verem como é que emenda aqui que é muito fácil tá vou precisar de um marcador uma agulha de 175 tá e essa linha aqui ela é parecida com a linha anne tá bom bom então aqui o começo eu vou fazer um nozinho ok uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui na primeira um ponto alto aqui novamente no mesmo lugar dois pontos altos então aqui já tenho três pontos tá então aqui quatro e cinco pontos altos ok então a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto então aqui eu já tenho dois aqui no seguinte 3 aqui no mesmo 4 aqui no seguinte 5 aqui no mesmo 6 aqui no mesmo 7 aqui no seguinte 8 aqui no mesmo lugar 9 9 aqui no último no último ponto 10 novamente nesse mesmo lugar 11 ok então agora eu vou fazer a terceira carreira uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar vou dar uma duas três quatro lançadas ouvir aqui no seguinte um ponto alto quadruplo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na primeira correntinha e fecha um picô novamente uma duas três quatro correntinhas no seguinte eu vou repetir um ponto alto quadruplo uma duas três quatro cinco correntinhas no seguinte eu vou repetir um ponto alto quadruplo vem aqui na primeira correntinha e fecha um pico ok uma duas três quatro lançadas ouvir aqui no seguinte e faça um ponto alto quadro por uma duas três quatro cinco correntinhas bem aqui na primeira correntinha e fecha um pico tá então é assim que eu vou fazer essa terceira carreira então olha só coloquei o marcador tá então aqui eu vou contar pra vocês só 12345 aqui no sexto eu coloco o marcador 12345 tá então é bem o meio ok então aqui a quarta carreira uma duas três quatro correntinhas para dar altura e uma de espaço tá vou virar duas lançadas ouvir aqui no seguinte um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na primeira correntinha um ponto baixíssimo uma correntinha de espaço novamente duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo cinco correntinhas três quatro cinco e aqui na primeira correntinha fecho um pico uma correntinha espaço então aqui eu vou contar ó tem um dois e três tá então aqui no seguinte eu vou dar uma duas três três passadas aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto triplo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na primeira fecha novamente o pico uma correntinha de espaço então aqui no seguinte uma duas três quatro lançadas aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto quadro uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na primeira um pico uma correntinha agora aqui no meio tá onde tem o marcador eu vou dar uma duas três quatro cinco lançadas e aqui eu vou fazer um ponto alto 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 quinto pico tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho um pico eu volto fazendo a mesma coisa uma correntinha agora eu vou diminuir então aqui eu vou fazer quatro uma de três e três de dois duas lançadas ok então aqui ó uma duas três tá de duas lançadas uma de três lançadas uma de quatro lançadas e essa daqui de cinco lançadas tá então aqui eu volto a eu vou fazendo quatro três uma duas três e duas duas três de duas lançadas ok então agora eu vou fazer a carreira número cinco tá então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas para dar altura e mais duas de espaço ou virá uma duas três lançadas aqui no ponto seguinte vou tirar aqui vou tirar aqui de dois em dois tá uma duas três quatro cinco correntinhas vou fazer um pico com um ponto baixíssimo duas correntinhas de espaço uma duas três lançadas aqui no ponto seguinte faço novamente aqui o meu pontinho tirando de dois em dois e faço um pico cinco correntinhas e 5 correntinhas fechado com um ponto baixo e fechado com um ponto baixo na primeira correntinha que e duas correntinhas de espaço então aqui já tem uma duas três agora vou dar uma duas três quatro lançadas aqui no ponto seguinte vou repetir mais um ponto aqui e um pico tá cinco correntinhas e fecha que um picozinho com ponto baixíssimo duas correntes de espaço então aqui no seguinte uma duas três quatro cinco lançadas e aqui eu vou fazer mais um pontinho aqui sempre tirando de dois em dois assim tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho um pico novamente duas correntes tinhas agora que o centro uma duas três quatro cinco seis lançadas aqui eu faço meu pontinho tirando de dois em dois ok e faço picou um dois três quatro cinco correntinhas eu vou repetir do outro lado a mesma coisa tá então aqui eu voltar a fazer tudo novamente então aqui 51 de 4 e 3 de 3